como já pregou o René Kivitz, quando eles não pegam no medo, eles pegam na ganância, quando eles não pegam na ganância, eles te pegam na culpa, e você fica sem sair, porque você nunca leu o Evangelho, o Evangelho é o testamento, as pessoas nunca pararam para pensar, que quando fala Novo Testamento, está dizendo que ele trouxe um novo direito a ser adquirido, ora, o filho Roberto Marinho morreu, deixou um testamento, como que os filhos do Roberto Marinho poderiam saber quem seria o presidente, quem seria o diretor, quem teria direito ao espólio, se abrissem o testamento, se não, como eu posso saber qual é o meu direito dado por Cristo, se eu abrir o testamento deixado por ele, nunca abriram o testamento para mim, quando iam muito, iam nos versículos de Chavão, mas nunca me mostraram com profundidade, que o verdadeiro batismo não era mais nas águas do Rio Jordão, o batismo, a imersão de João Batista, foi no Rio Jordão, da igreja de Cristo, foi no seu sangue, que purificou, lavou e regenerou, nunca me mostraram isso, mas me mostraram um pecador, um pobre, um miserável, em que buscava, buscava, buscava e nunca encontrava, em que batia e a porta nunca se abria, em que eu gritava e ninguém respondia, e eu ficava sempre a mercer do pastor, de um homem aqui em cima, sendo intermediário entre Deus e os homens, mas nós não temos mais intermediário, o acesso agora está livre, pelo único e novo caminho que ele consagrou pela sua carne, temos acesso direto ao Pai, e até chegar a este time da minha vida, eu sofri muito, deixei de viver com a minha família, meus filhos com 7 anos, Miguel com 7 anos, era obrigado a usar calça comprida, camisa de manga comprida, num Rio de Janeiro, onde o sol beira 42, 43 graus, enquanto os seus amiguinhos jogavam bola, se divertiam, brincavam, eu puxava a orelha dele, eu fui um carrasco para o meu filho, em nome da religião, minha mulher está aí com vocês, hoje sorri, alegre, feliz, mas ela já sofreu muito, obrigada a ser dirigente do culto de consagração, por causa do pastor Geraldo, era o pastor da igreja, isto é vida de quê? Escravidão, e quando tentou,